O tempo vai te permitindo isso, então ia ser uma situação natural. Ele foi mais rápido, porque ele é um jogador de excelência. Então, o jogador que tem essas capacidades, essas virtudes, ele retoma mais rápido. Bélgica, o poder criativo dela é muito forte, a qualidade que ela tem. Vai ser um grande jogo, um grande jogo. Duas equipes que primam por um futebol bonito, com as suas características, cada um. Já o colocava antes, não vou desdizer agora. É sim, tem valores técnicos e individuais. Ter um grande técnico e uma grande campanha vai ser um grande jogo. Tite, José Alberto, Rádio Gaúcha. Você tem o Paulinho, tendo sido substituído em todos os jogos. A gente sabe, é público, que ele tem uma defasagem física ainda de não ter tido férias. Como é que você está prevendo o aproveitamento do Paulinho, que até não treinou normalmente anteontem, fez trabalhos especiais. Como é que você está prevendo, ainda mais quando você perdeu uma reposição natural, que seria o Fernandinho, que vai começar o jogo. Quais são as opções que você tem? Vamos abrir o leque para não ser específica. Por causa do Paulinho, que dificilmente a gente vê que aguentará 90 minutos, ou muito mais, se houver necessidade de 120. Paulo, menos condição física no último jogo, ele saiu porque tomou uma pancada. E ele estava com uma dificuldade de movimentação, que vocês viram, ele estava toda hora colocando. E para quem tem as opções, que tem a seleção brasileira, às vezes eu olho para o banco assim, eu já viro de novo, porque eu digo, por cara, só tem fera aqui, pela qualidade. Aí tem o Fernandinho, que agora vai jogar. Sendo específico nas possibilidades de entrada, Marquinhos pode jogar ali. Também como primeiro meio-campista, nós já trazemos, assim como ele entrou, é um jogador versátil que já jogou comigo. Aliás, o primeiro jogo do Marquinhos, eu acho, do profissional, foi um clássico contra o Palmeiras, ele jogando como volante. Então ele tem as ferramentas para jogar ali. Afora a rotina do lugar, ele tem as ferramentas. Tito, eu queria fazer uma pergunta ao Tito e ao Miranda, Nuno Luz da SIC Portugal. Nós portugueses e os brasileiros, primeiro para o Tito, voltamos muito do 8 ao 80, da euforia à decepção. Você vai à rua e pergunta aos torcedores brasileiros, todos dizem, vamos ser campeões do mundo. Como é que a equipa, no seu grupo, está a viver este momento, para não ser influenciada por essa euforia e decepção? E ao Miranda, se me pudesse falar um bocadinho sobre o jogo, o que é que pensa que vai ser este jogo? Bom, primeiramente, nós da seleção brasileira estamos acostumados e temos a responsabilidade de jogar em alto nível. A gente sabe das dificuldades do jogo, porque a Bélgica nos exige ainda mais concentração, ainda mais da nossa capacidade técnica, porque é um adversário muito forte e a gente vai entrar atento, vai entrar atento, sabendo que para vencer um jogo como esse, temos que fazer o melhor, porque vamos enfrentar um grande adversário. No momento da minha carreira, eu procurei conversar com alguns profissionais da área que eu tinha uma admiração pelo perfil deles, e um deles foi Carlos Bianchi. E o Carlos Bianchi colocou assim para mim, a gente ter uma das grandes virtudes de uma grande equipe, ela é ser mentalmente forte, ter uma capacidade de foco e equilibrada, muito, muito equilibrada. O cara com todo o know-how, com toda a experiência que ele tinha, aquilo ali, eu e o Kleber estávamos conversando com ele, aquilo ali ficou marcado. Aí ele exemplificou situações que não vem ao caso agora nós falarmos. Eu estou falando isso para que a gente tenha um pouquinho de bom senso para as situações e passe para ele aquilo que é. Nem euforia e nem o medo do perder. O discernimento é muito difícil, mas encontrar o discernimento, saber por que ganha, saber por que você tem um bom desempenho individual, por que você tem um bom desempenho coletivo. Parei em determinados momentos, por exemplo, há uma questão de duas semanas atrás, e falei para os atletas, acreditem na forma de treinar intensa que nós temos. Por quê? Eu digo, quem de vocês entrou em campo e em algum momento eu ouvi a imprensa ou vocês falaram que faltou ritmo? Nenhuma. Então, continue com essa rotação, porque nós precisamos da equipe toda para ter. No aspecto mental, forte, e eu estou sentindo agora, cara. Se disser assim para mim, qual é o maior desafio de um mundial? A capacidade mental dele. As pressões, elas são impressionantes. Elas são extraordinárias. E elas proliferam para a família toda. Quero que a minha família fique calma com todos, porque... Querida da mãe, não ouve, não assiste, fica calma, porque a pressão psicológica é muito forte. O Tite, tudo bem? Então, eu não quero fazer uma pergunta nem tática e nem de rendimento da seleção. Eu estou com a seleção desde o 21 de maio, lá em Teresópolis, e acompanhei todas as suas coletivas, até agora, nesse momento. E eu comecei a pensar e fico fazendo uma avaliação do seu lado emocional, do seu lado comportamental, desde as coletivas. A primeira fase das suas entrevistas, que foi até a véspera com a Suíça, era um pouco mais tenso. Era uma preocupação, o Neymar vai jogar ou não vai? Se vai render ou não vai? Quanto tempo ele pode jogar? Sua estreia em Copa do Mundo? Toda aquela pressão, eu sentia você muito tenso. Muito tenso mesmo. Me preocupado, até porque a seleção já rendeu muito futebol antes, até a véspera, até o amistoso anterior. E você, querendo e preocupado, qual seria o rendimento da seleção em uma Copa do Mundo, que é muito difícil. Aí, eu fui acompanhando após a Suíça, após a Costa Rica, você começou a relaxar. E eu estou te vendo agora muito leve. Eu estou vendo você muito tranquilo. A seleção já alcançou aquele rendimento que você tem como base nos seus times, tem como base nessa seleção. Você já está tranquilo? Você já está habituado com a Copa do Mundo? A Copa do Mundo está na sua mão, no lado emocional? Caso é um desafio diário. É um desafio diário que eu tenho para comigo mesmo, do equilíbrio e do discernimento. Eu falei em termos mentais, brincando, é um desafio que eu tenho. Enquanto pessoa, enquanto técnico, enquanto comissão. Mas não é. Eu me elaboro, eu me preparo. A expectativa, ela vem. Claro que, em relação ao primeiro jogo, eu era, cara, era a primeira vez. E a primeira vez, cara, tu não... Nem eu, nem vocês não esquecem. Cara, não tem, pô. Aquilo ali, a milhão, eu olhava e dizia, pô, cara, eu tinha vivenciado o Mundial da FIFA e está o representante da FIFA que nos recebeu, que nos recebeu... Não, ele não está, enfim, que nos recebeu. Mas, enfim, falando e ele relembrando, eu digo, uma coisa, a Belar no clube agora é da seleção, ela tem uma dimensão muito forte. Então, cria essa expectativa. E talvez, tu estava fazendo a pergunta, eu estava dizendo, por que que eu, de alguma forma, fiquei um pouco mais à vontade? Porque o desempenho dos atletas aconteceu. E aí, ele me gera segurança. Sim. E se ela ficar no estágio que ela ficar, eu vou meter desafio, Gazeão, para que ela possa crescer. A gente não sabe o potencial de uma equipe. E fomentar e desafiar para que ela possa crescer. Esse é o nosso desafio. Obrigado. Tite, tudo bem? Leandro Queçado, Fox Sports. Tudo bom? Eu acho que o Brasil são seleções que jogam um futebol muito bonito, com a bola no chão, troca de passes, infiltração, velocidade. E aí, os nossos filhos são seleções que jogam um futebol muito bonito.